A Polícia Federal vai investigar a morte da juíza da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, Patrícia Scioli, que aconteceu na madrugada desta sexta-feira em Niterói, no Rio de Janeiro. A juíza foi assassinada na porta de casa. O carro onde ela estava foi atingido com pelo menos 16 tiros. O Ministério da Justiça determinou à Polícia Federal a apuração dos fatos envolvendo a morte da magistrada. Em nota, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana se manifestaram sobre a morte da juíza, que nos últimos 10 anos foi responsável pela prisão de cerca de 60 policiais ligados a milícias e a grupos de extermínio. O texto diz que o crime não vai intimidar a atuação do Estado brasileiro e de toda a sociedade no combate ao crime organizado no país.